Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje eu vou falar sobre GTA mais uma vez Tem algumas questões sobre GTRP Como eu não jogo GTRP, nunca administrei servidor de GTRP ou coisa do gênero Eu queria muito que vocês comentassem aqui e falassem o que vocês acham sobre isso, tá? Cara, a GTRP veio lá atrás, né, no PC Com uma proposta muito legal Pra galera poder interpretar personagens E não só isso, né, essa parte é legal Mas o que a galera, a comunidade do GTRP, os modders Fizeram com as mecânicas novas e tal É incrível, é realmente incrível Não é a minha praia, né, joguei muito pouco Eu fiz vídeos e tal, mas foi pouco, né Não me interessou muito, porque não é a minha pegada Mas é um negócio gigantesco É um negócio que deu outra vida pro GTA Que já era imenso, ficou maior ainda que o GTRP E aí, tudo isso aí era, entre aspas, ilegal Porque, em teoria, mod é ilegal Essa que é a verdade Mod online, então, mais ilegal ainda Aos olhos das questões de direito autoral A Rockstar nunca mexeu Deixou a galera fazer lá e tal É outra Rockstar, comparada com a do passado Mas, beleza Só que recentemente Recentemente A Rockstar adquiriu o 5M Adquiriu a empresa que criou Esse mod que possibilita o GTRP Mais ou menos assim, tá E... Beleza Aí a gente imagina que eles vão usar isso pra GTA 6 Vão usar isso pra GTA Online Vão ter servidores próprios do GTRP Deve rolar tudo isso, ok Só que aí Isso foi... Hoje Hoje Foi publicado, né Pela CFX.RE Que é a empresa Algumas perguntas e tal Tá Então Olha Isso aqui, sinceramente É uma coisa Previsível De acontecer Eu acho que sim Mas eu queria saber O que vocês acham Tá Que Que isso significa pra GTRP Principalmente Obviamente Vocês que jogam aqui no Brasil Então vamos lá O que que está sendo declarado aqui Está sendo declarado Que você Na verdade Servidores do GTRP Não poderão mais usar imagens de Empresas reais Não poderão usar carros reais Não só Não vai poder usar a marca do carro Como não pode usar o carro Vai ter que tudo isso Ser eliminado de servidores do GTRP Por causa de questões de direitos autorais O que está falando aqui Nós não podemos permitir Assets ou mods Que infringam Propriedade intelectual de terceiros Marcas do mundo real Veículos únicos Design de veículos usados Fusca Tá E software Que fazem modelos 3D Que estão protegidos Por algum tipo de marca registrada Ou direito autoral Se você usar Um modelo de carro real Que foi tirado de outro jogo Sem permissão Você também pode receber Uma claim de direito autoral Então galera O que acontece GTA RP ficou também Muito famoso Por essas coisas Por ter os carros do mundo real Principalmente carros antigos A galera botava Aí tinha a Fusca Tinha o Goat Tinha um monte de coisa Um monte de carro Que a galera curte fazer E colocar nos servidores Usando as marcas mesmo A gente sabe que a Rockstar Bota carro nos jogos E a marca é fake O negócio é que assim Eu acho até Levemente hipócrita Isso aqui Porque o que acontece Cara Se você pegar certos carros Do GTA O Bugatti A Lamborghini Se você pegar E botar do lado Dos reais É quase o carro real Tá É quase o carro real Mas isso aí Pra outra história Eu gostaria da sua opinião Sobre isso Mas tem toda essa questão Que você não vai poder Usar mais marcas Obviamente A não ser que haja Um acordo comercial Com essas marcas É algo que Vocês tem que entender Eu entendo que muita gente Vai ficar revoltada com isso Porque vai tirar muito A identidade A galera faz o GTRP Por exemplo Com um monte de marca brasileira E tal Que dá aquela identidade Ao lugar Que você se sente mais Que é mó legal Só que eu entendo A posição da Rockstar Porque ela fica passível De litígio Por causa disso E aí Em vez do cara For processar o Modder Né Não Ele vai poder processar A Take-Two e a Rockstar Que é uma empresa bilionária Você entende? Então isso abre Muito Pra litígio e processos Da Rockstar Então Sim Legalmente Faz sentido Eles fazerem isso Mas é chato né Eu acho que o que mais Vai pegar são os carros Realmente Porque a galera ama Ter os carros reais No jogo Né Amam ter os carros reais No jogo E infelizmente Não vai ser possível Mais ter isso Então eu queria muito Saber a opinião de vocês Sobre isso Você que joga Joga GTRP todo dia Comenta aqui O que vocês Acham que isso Vai influenciar Dentro do jogo Eu imagino Que no início A galera vai achar Um saco isso Mas com o tempo Cara É O GTRP é tão maior Do que isso Que eu acho Que a galera Vai acabar se acostumando Mas vai ser um saco No início E sim Vai perder um pouco Da identidade Que a galera curte Compartilhar Principalmente aqui no Brasil Com as coisas brasileiras E tal Mas comenta aqui O que vocês acham Tá bom? Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esqueça De clicar, gostar e se inscrever Até a próxima Com mais um jogo Valeu Tchau 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 Tchau